Certas frases, quando faladas com indiferença ou por burrice, causam um péssimo resultado em sua vida. Uma oportunidade desperdiçada, fraquezas, inimizades. Quer saber quais são essas coisas que você não deve falar sem pensar? Então vamos ao que interessa. Estou mal porque... Ninguém realmente quer saber se você está mal, pois a maioria não está bem também. Dores de cabeça, problemas, ansiedade, falta de paz. É tanto problema por aí que é fácil juntar duas pessoas aleatórias e descobrir que ambas possuem a mesma dificuldade. Enfim, nós vivemos em uma sociedade problemática e se alguém demonstrar interesse por você estar mal, quando você falar que está, acredite, não é um bom sinal. Ou a pessoa te escuta para transformar isso em fofoca, ou para se sentir bem pelo fato de você estar mal. Ah, Henrique, mas tem gente que se importa. É, eu sei que sim, mas esses são o quê? Uma, duas, três pessoas no máximo. Praticamente todo mundo, no final das contas, não se importa realmente se você está mal ou não. Vão fingir tristeza se algo de muito ruim acontecer contigo. Vão, mas quase nenhum sentirá de verdade. Portanto, admita para si mesmo que está mal, mas para os outros não perca tempo. Até porque ninguém vai curar o que te faz se sentir péssimo, a não ser você mesmo. Foi você quem errou. Quantas discussões já começaram com essa frase? Você vai mesmo ser irresponsável querendo jogar a culpa no outro? Isso realmente faz com que você se sinta melhor? Qual é? Você precisa entender que mesmo que o fulano tenha errado mais, você também estava ao lado dele. Você quis estar lá, quis participar do erro, foi a sua escolha. Ah, mas a culpa é dele. Ele que me influenciou a fazer isso. Ué, mas se tu foi influenciado, já está aí o seu erro. Te faltou postura, te faltou posicionamento, você foi lá do outro e esse já é o seu fracasso. Sendo assim, ao invés de apontar o dedo para as pessoas, veja bem o que você tolera e se aproxima. Veja bem quem são aqueles que estão ao seu lado, em que tipo de ambiente você está. Eu nunca terei isso. Ninguém gosta de quem reclama, mas com certeza ninguém gosta daquele que se limita. Se você diz para si mesmo que não é capaz de algo, você já tira valor de ti imediatamente. Você coloca uma barreira mental dentro da sua cabeça. Você trata como verdade o fato de não conseguir algo ou não conseguir fazer tal coisa. Mas o ponto é, você tentou. Lutou por aquilo ou só acreditou que não era capaz e virou as costas. Quantas vezes você desistiu sem ter feito nada? A realidade é que só não vivemos o básico, com pelo menos um pouco de paz em nossas vidas, pois viramos as costas para os bons caminhos. Enxergamos uma oportunidade, mas ficamos apenas parado. E isso já é o bastante para te puxar para trás e atrasar o seu progresso. Enfim, não se limite. Nem na frente dos outros e nem sozinho. Apenas tente, pois tentar não é vergonhoso. Vergonhoso é ficar parado vendo a vida passar. Eu não gosto quando você... Pare de dar palpites. Pare de tentar colocar a sua visão de vida na vida de outra pessoa. Independente se você acha que ela está errando ou agindo mal, não fale diretamente para ela o que você acha ou não. Não fique nessa de, ah, você deveria parar com isso. Ah, eu não gosto quando você faz isso. Cara, a pessoa na hora que escutar isso, vai parar de te ouvir. Ela vai te ignorar, afinal você estará mexendo no ego dela. Portanto, se quer aconselhá-la ou corrigi-la, toque no assunto, pergunte se o indivíduo precisa de ajuda e fale com mais tranquilidade, explicando o que ele fez. Isso se for necessário explicar. Até porque, se você não tem nada a ver com aquilo, se tem a escolha de não falar, então não fale. Pois não vale a pena tentar corrigir os outros. Não vale a pena opinar o que você acha ou não da atitude de alguém, porque é a atitude dela, não sua. Inclusive, é nisso que deveria focar, no que você faz. Então pare de distribuir palpites à toa. Não dá. Favores é uma das principais moedas de troca que existem no mundo. Se você ajudar uma pessoa, um dia ela te ajudará. E talvez você pense que nada a ver isso, pois a maioria é ingrata. Concordo. Porém, muitos favores já voltaram para mim. Por mais que certas pessoas se esquecem fácil, outras lembram e recompensam você, sem nem pedir nada. Ou seja, favores voltam. Não todos, mas voltam. Então nunca negue algo secamente. Não seja indiferente. Se você não pode ajudar, explique o porquê não pode. Mas não seja insensível. Já que a pessoa com um problema para resolver confiou em você a ponto de te pedir ajuda. Ou seja, pelo menos retribua essa confiança. E seja, no mínimo, cordial. Seja diplomata. E construa uma rede de favores, ou pelo menos uma rede de parcerias. Parcerias, afinal, realmente muitos serão ingratos. Mas as pessoas certas vão retribuir quando você precisar. E ter essas moedas de troca nos piores momentos facilite muito a sua vida. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. E se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal, que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito, não custa nada também. Beleza? Muito obrigado pela atenção. E até mais.